Estou anotando no meu calendário Tudo que eu quero saber de você Eu já sei o mês de seu aniversário Sem porém a minha vida faz prazer Eu já sei qual livro que você adora Aí é o nosso poeta Romero Silva Dando mais um show pra gente aqui no Acorda Brasil Mas eu agora vou lá para o Acreste Meridional Pernambucano Eu vou trazer o nosso parceiro, o nosso poeta, o nosso cantador É o nosso amigo, nosso irmão Grande toadeiro, repentista, aboiador Um cara que representa o nosso forró brasileiro A nossa música nordestina, o nosso cancioneiro popular O homem que faz três programas por dia Ele faz o Despertar Nordestino na Rádio Sete Colinas Ele faz também o Musicamp das quatro às cinco da tarde E a hora do vaqueiro das cinco às seis Pela Rádio Sete Colinas A maior audiência do Pernambuco Do Acreste Meridional e Centro Entrional Pernambucano Zezinho de Garanhuns Vai cantar pra gente Eita poeta velho, chegue pra cá Cadê você poeta? Bom dia, bom dia Do programa Acorda Brasil com meu amigo Onildo Barbosa Aqui quem fala é o forrozeiro e toadeiro Zezinho de Garanhuns Aqui sim, você está ouvindo a verdadeira cultura Acorda Brasil, Onildo Barbosa Bota pra moedo, irmão Bora Ao vivo É aí que ele canta pra gente Nordestino Desgarrado Música de Judivan Macedo Aí é sucesso, é sucesso, é sucesso Ele é show É Zezinho de Garanhuns No Acorda Brasil Agora são oito horas e vinte e um minutos Na Nova Diamantina Pelo pé da serra Veio enfrentar a guerra Na cidade que eu vi Perambulando passei fome e sede Trago minha rede pra armar aonde Trago a poeira no meu mocotó A garganta deu o nosso inteiro o que comer Vou enfrentar a poluição Porque no meu sertão não dá mais pra viver Na minha terra o verão chegou Cacimbão secou, meu gado morreu A asa branca concedi voou O João Murchou não sobreviveu Trago a sanfona no meu matulão E o coração partido de dor Zezinho de Garanhuns Me aperta de um jeito que eu mudo de cor Aí é parceiro, é amigo, é poeta, boiador, toadeiro Compositor de primeira linha e grande intérprete Ele tá no Youtube, ele tá no Instagram, ele tá no Facebook Vai lá, procura Zezinho de Garanhuns Doutor, eu te imploro até por caridade Melhor sentir saudade do que passar fome Bom demais Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Zezinho de Garanhuns Bom dia Cláudio José Unidos pelo Acorda Brasil Esse é o programa de segunda A sábado das seis às oito e meia da manhã Por 17 emissoras em todo o Brasil É na cidade grande que eu quero morar De um jeito ou de outra que a gente come Doutor, eu te imploro até por caridade Deixa que morando na grande cidade Melhor sentir saudade do que passar fome Doutor, eu te imploro até por caridade Vou pro meu sertão, não posso mais voltar É na cidade grande que eu quero morar De um jeito ou de outra que a gente come Doutor, eu te imploro até por caridade Me deixo aqui morando na grande cidade Melhor sentir saudade do que passar fome Grande Zezinho de Garanhuns Ao vivo Ao vivo É verdade Parabéns meu poeta Parabéns Garanhuns Por ter com a gente Zezinho de Garanhuns Woo